Ah tá, se perguntou a respeito que a UTA não tinha essa segunda placa? Isso Não, essa aí é a sorteadora, essa de cima, então a sorteadora é a UTA Ela escolhe aleatoriamente quem que vai disparar o prato pro cara se precisa É Tá Não seria esse engate aqui que a gente tava falando? Que é a impressora que você tava falando? Falei que é a impressora É Falei a centralina Ah, centralista, centralista Falei que é o encaixe me lembro de impressora Tá, tá Inclusive tem um cabo dando defeito aí o cara falou assim Não, não, pode deixar que eu trago um cabo aí E esse é um cabo de impressora aí não chegou a ligar não Certo Deixa eu pegar aqui o detalhe, entendeu? Não pode ficar matado Pissão 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 Tchau.